A festa da cuca de Rolante chegou na 18ª edição. Várias atividades culturais e shows musicais estão animando a festividade. A realização da festa é da Associação Rolantense de Eventos, ARI, e conta com o apoio da Prefeitura. A cuca recheada é vendida a R$ 10,00 e é simples ao preço de R$ 8,00. Os ingressos custam R$ 10,00. Em cada edição da festa da cuca é lançada uma nova receita. Este ano, a cuca seleção é a mais nova integrante do evento. O recheio é composto por cacau, café, castanha do Pará, doce de leite e nata. Estes ingredientes representam os produtos do Brasil, pois a cuca seleção é em homenagem à Copa do Mundo que ocorrerá no Brasil. A cuca em festa de Rolante já começou e o cheirinho das cucas já dá para sentir no ar. E elas são feitas pelas habilidosas mãos de cuqueiras, como a da dona Loiva. Dona Moiva, qual é o segredo para preparar de cucas tão deliciosas? É o preparo da massa, tem que prepará-la bem batidinha, bem com tempero, com carinho. E há quantos anos a sua área voluntária aqui na festa? Desde a primeira cuca festa. Desde a primeira, então há 18 anos. Há 18 anos. E o que é o mais gratificante na festa? Ah, é a gente fazer a festa, ficar aqui com mais tudo, porque se forma uma família. Quantos cuqueiros e cuqueiras estão envolvidos em torno? Ah, deve ser uns 60, 70 ou 80, depende, né? Vocês trabalham em turnos? Em turnos, em turnos, sim. E hoje, o que vocês estão preparando? Qual é a cuca que vocês estão preparando agora? Essa aí é a pra mãe. É a pra mãe que nós estamos preparando. E qual é? Abacaxi, chocolate e doce de leite. Então é uma cuca bem deliciosa mesmo. Bem deliciosa. É para o visitante chegar aqui e pedir uma cuca pra mãe e levar pra mãe estar em casa. E levar pra mãe estar em casa. E levar pra você, coisa boa.